hoje a primeira igreja batista do rio de janeiro completa 137 anos e neste dia especial o ministério diaconal agradece ao senhor por mais um aniversário da nossa amada igreja são 137 anos investindo na proclamação do evangelho e olhando para cristo vamos avançar sendo coluna e firmeza da verdade vamos ver juntos o texto em romanos 12 1 a 5 rogo-vos pois irmãos pela compaixão de deus que apresenteis os nossos corpos nós em sacrifício vivo santo e agradável a deus que é o vosso culto racional e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de deus porque pela graça que me é dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pensei com moderação conforme a medida da fé que deus repartiu a cada um porque assim como nenhum corpo temos muitos membros e nem todos os membros tem a mesma operação assim nós somos muitos mas indivíduos que somos que somos juntos os outros possíveis Música Música